E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo jogando o CSGO na resolução 1024x768 Bom galera, pra quem não sabe a minha resolução é muito, muito mais superior, né? Que é a resolução 1280x1080, então é uma resolução muito maior que a 1024, né? E aí muitas pessoas me recomendam muito jogar nessa resolução, só que eu nunca joguei e vai ser a primeira vez que eu vou jogar aqui Então galera, acompanha esse vídeo até o final que eu vou dar um veredito lá no final se a resolução é boa ou se a resolução é mais ou menos, não sei, entendeu? Assiste até o final que vocês vão ver Bom galera, eu tô aqui na minha conta secundária, como eu já comentei com vocês, eu tô AKX nessa conta já Mais uma partida que eu jogar, talvez eu upxerife nela já, beleza galera? E se vocês quiserem ver, em vez de braço direito competitivo, comenta aí também que é uma boa, é bom você saber se você rapaziada gosta Mas como é um teste de resolução, eu prefiro jogar braço direito porque é um modo muito gostoso, divertido E é isso aí galera, eu troquei de cenário também, não sei se vocês estão vendo, assim, tipo, eu troquei de lado do meu quarto Tem muitas coisas que estão chegando pra mim agora que eu vou tentar evoluir e fazer aqui no canal Por exemplo, eu vou dar um exemplo da questão do meu monitor, não sei se vocês vão ver aqui, ó Mas basicamente o meu monitor fica aqui nessa área, entendeu? O que eu vou fazer é que tenha um suporte pra ele, pra ele ficar, tipo, sem essa parte de baixo aqui, entendeu? Aí eu vou tirar essa parte de baixo, ele vai ficar flutuando e vai dar mais mobilidade pra mim, entendeu? Tipo, eu vou conseguir no teclado não ficar batendo no pé do monitor e muito mais E nisso aí eu vou evoluir Bom galera, tá iniciando a partida aqui, mapa NUC, beleza galera? Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar essa partida Tô aqui com laranja, e aí mano? Será que tem mic? Tem mic, boa, GG E é brasileiro, né rapaziada? Eu acho que eles melhoraram o sistema de matchmaking aqui do CS em questão de boludos e... Nada contra boludos, não é mais, só aqui Porta, porta Nossa, a bala dele não acaba não Tá, menos 30 aí A bala do cara não acaba, mano Glock tem bala ilimitada, não é possível Boa, jogou muito, mano E tentar, né? Não tô no YouTube, vai lá, mano Né? Também não entendi muito não, vou tentar fazer um rush diferente, piado aqui Peguei Porta Porta dupla Mentira, velho, mentira Menos 30 40 Que que é isso? Como que esse cara não morreu, velho? Tá com o nick de águia, mano É mais o que eu tô falando, rapaziada Eu vou dar o veredito da resolução no final É um tiro, eu acho Aí tô deixando Boa Essa daí é mais conhecida que eu sei o que, hein? Que isso, mano Que isso Tá carregando aí, ó Que isso Será que a gente upa nessa partida, galera? De uma chance de 0 a 10 Comenta aí aí Pra ver se a gente vai comentar Não vale pular o vídeo, não vale fazer nada Só tem que comentar E vamos ver se no final você vai acertar, beleza, galera? De 0 a 10 Qual a chance de eu upar pra xerife agora? Vou jogar bem aqui agora, vai Porta dupla Toma, Toma Porta dupla Breaking Bad Plantando na smoke aqui Perdidão, hein? Não, não tô entendendo Ele planta na smoke e sai correndo, hein? Não, não é assim não, hein? Ele é na hora de novo pra porta do meio Eu dou a porta Foda, foda, foda Você é louco, mano O joguinho tá virando aqui agora, hein, rapaziada Bora lá Smocou de novo Tô marcando ele Boa Mais um Ele tá aí embaixo Boa Achei que você tinha roubado aqui Não, eu vi Eu vi God, 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 God Enquanto a gente tá saindo bem até, né? Não, não Pode mais, né? Passa abaixo, passa abaixo Ai, tomei tag, tomei tag Não, eu te ganho também Ah, me pegou Nossa, fui blocado Já vai, Boltz Tô falando Quer outra? Quer outra? Quer outra, Boltz? Eu vou dar outra Ficou embaixo Tô cego Tô cego Peguei Nossa, mano Eu tava cego, véi Os caras me cegaram duas vezes Que sorte que ele estava de scout E eu fiquei pulando igual louco lá Pra eles não me acertarem Você é louco, mano Eu quase tomei uma bala perdida, véi É, rapaziada Tamo jogando bem Por enquanto tamo desenvolvendo Se eu continuar assim Eu tenho uma mera chance De upar A patente Nossa Que isso Nossa, mano Eu tô tirando a perna dos caras É porque eu não tô acostumado com a resolução Mas tá bom Por enquanto a gente tá jogando bem A gente tá ganhando Isso que importa, né, mano? Peguei um Boa, linda Mano, esses caras eles fazem uma Meu Deus do céu Ô, 7x1, véi Que isso Todo dia um 7x1 Boa Tá em cima Aí Aí o cara O cara me dá uma puta bala cagada E no cara ele faz uma dessa Nossa Que isso, mano Agora que eu olhei, meu Deus Que que aconteceu, véi Uau É meio foda, hein Você entrar ou entra? Tá aqui dentro Tá aqui dentro Não entra, não entra, não entra Não Não Tomou ganhando o que, cê, pô? Tá pegando Será que pegou, véi? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Mano, eu fiquei perdido, véi Que isso Eu fiquei perdido Meu Deus do céu Que jogo mais cabuloso, mano Que jogo é esse, véi O P17, level Será que eu vou upar de patente agora, mano? Vai, xerife Ah, mano Não upa xerife Ah, eu não mereci também, não, véi Que isso Mas não é águia Nem aqui, nem na China Não é, não é, não é E o águia é o droga É o Glenn, fofinho Aí é águia Aí é águia Carregou Boa, é isso aí Tamo junto, mano Valeu Tamo junto, mano É isso aí, rapaziada Então, mano, ó Conseguimos ganhar aqui uma Uma skin de 10 mil reais, né? Tamo tranquilo E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E se vocês gostaram Deixa muito like Anota pra essa resolução Eu vou dar uma nota de 9 pra ela Beleza, galera? Porque é uma resolução muito legal Você consegue jogar até aqui bem tranquilo Beleza? Mas, tipo assim No meu caso Eu acostumei muito com a minha resolução Se vocês quiserem que eu traga um vídeo Mostrando a minha resolução Comenta aí abaixo Né? Então eu vou ficando por aqui Valeu Falou Tchau